Salve, salve, família Dunia! Muito bem-vindo ao canal! Pra você que ainda não conhece, meu nome é Guilherme Brito e pra quem já acompanha, se você faz parte do mundo do Narguile, você faz parte do Dunia Ruka! Galera, hoje é o lançamento do nosso quadro Hashtag Dunia Responde! Como funciona a Hashtag Dunia Responde? Eu comentei no vídeo anterior da Tiramisu que era pra vocês colocarem no comentário a Hashtag Dunia Responde e na frente fazer a sua pergunta, pra você tirar a sua dúvida Agora a gente vai estar trazendo esse novo quadro que é respondendo essas perguntas que vocês fazem Lembrando, galera, a gente vai tentar sempre responder o máximo de perguntas possíveis e as perguntas que serão feitas nesse vídeo Então, Dunia Responde 1 a gente vai responder no 2 quem comentar no 2, a gente vai responder no 3 e a gente vai tentar trazer pelo menos uma vezinha por mês esse quadro bacana aí pra vocês Então, já deixa aí no comentário a Hashtag Dunia Responde e a sua pergunta Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e já vamos voltar respondendo Primeiro de tudo Mesinha Spire Case Ruka Melhor mesinha aí pra você que fuma na argile Com a essência de Cupu Açu Explosion da Atiatabaco A essência Passion Fruit da Zomo Cubu Ruka Edição limitada para o Dunia Ruka Mangueira Helix E a piteira da Ruka King Prato Infinity Fire Roche Beta E duas pecinhas de carvão da Zomo Jumbo E o alumínio da Xisha Glass 40 microfibras, se eu não me engano Então, esse é o setup do dia Então, vamos lá galera Agora que a gente voltou Vamos começar pela primeira pergunta Que é a pergunta do Rian Breno Narguilis A pergunta é Mano, qual é as melhores essências que tem para fazer um mix? Hashtag Manda um salve ADMs Os narguileiros De ITB Itaituba Pará Rian Um forte abraço pra vocês Que me aceitaram aí Nesse grupo de narguile Pra todo mundo E Continua perguntando Que eu vou sempre tentar solucionar As dúvidas de vocês Tá bom? Então Essências para mix Primeiro Menta Menta combina com qualquer tipo de essência Praticamente Com essências neutras Doces, cítricas Com outras essências geladas Por exemplo Até com caputino E Balnilha Ela chega a combinar Então Menta é sempre a primeira opção Para mix Outra que eu indico Que tem um frescor Extremamente agradável Que na minha opinião É uma das melhores Para mix É a Swiss Alps Da Zomo Como eu não sei pronunciar Eu vou colocar aqui na tela A imagenzinha da essência Pra você ficar ligado Então Se fosse escolher Duas essências Assim Para mix Eu escolheria Essa da Zomo E qualquer uma outra De menta Claro que Para mix Também Um cítrico Sempre combina muito bem Então Uma laranja Um limão siciliano Essas assim Também são muito adequadas Porque combinam Com outros doces E com essências geladas Vamos para a próxima pergunta Um cara depressivo Que você respeita Sem depressão Maninho Vamos responder A sua pergunta E aí Gui Beleza? Beleza maninho Tamo junto Então Mano Eu tenho um triton zip Que troquei a bolinha Do respiro É uma bolinha plástica Agora E mesmo assim Continua travando muito Fazendo subir Um pouco de água Para o roche E fazendo Um aguaceiro No prato Quando eu tiro o roche Para desmontar Sabe o que pode ser feito? Carinha Deixa eu te explicar Isso Pode ter a ver Com o respiro Sim Eu já tive um triton Quando eu tinha Bolinha de metal Ela sempre travava Eu não sei Se é porque eu comprei Um triton usado Ou se é a bolinha Mesmo que vem De duas uma A quantidade de água Que você está colocando Tenta acertar a medida Certinha Se você tem um vaso Transparente Ou um vaso preto Tem até um vídeo Aqui no canal Explicando referente A medidas de água Coloca só um dedinho Acima da Dóistin Isso provavelmente Já vai melhorar Aí ó Uma questão de 45% Da sua sessão A outra questão É o que? Na hora de você Limpar o seu narguiri Desrosqueia o respiro Joga uma aguinha Deixa essa bolinha O mais seca possível E limpa E seca com um guardanapo Por dentro Porque normalmente Ela trava a bolinha No respiro Quando tem um Certo acúmulo de água Ou daqueles resíduos Que ficam né Depois de usar um tempo Então você limpando Deixando bem seco E colocando a medida De água adequada Quando você puxar Ela não vai borbulhar A ponto de ir pro respiro E vai evitar que a bolinha Fique molhada E trave a sua sessão Então Tenta manter ele Bem higienizadinho Limpa sempre E deixa bem seco Todas as partes Que contêm roscas Deixa sempre bem seco Que provavelmente Seu problema vai acabar A outra pergunta É Pergunta do Claudio Júnior Qual é a diferença Entre fumar No caloude E no alumínio Hashtag Dura Responde Crao Crao Você entrou recentemente No grupo Muito bem vindo E respondendo a sua pergunta Referente qual a diferença O controlador Ele é mais prático Só que ele proporciona Um fluxo mais leve E um sabor Menos presente Em questão do alumínio Que é mais trabalhoso Você precisa controlar Muito mais o calor Para que a sessão dure E fique com um sabor Adequado Mas Consequentemente Você tem um sabor Muito mais presente Eu até cheguei a fazer Um vídeo De como montar Em cada uma das duas situações Tanto no alumínio Quanto no caloude É bacana dar uma olhada Porque assim você aprende A nivelar Suprir Uma Igual Ao invés de deixar tão leve Ou não ter um sabor presente Eu expliquei mais ou menos Como você pode fazer Para melhorar essa questão Mas normalmente Quem usa caloude É porque acha mais prático mesmo Porque você joga o carvão lá E fica por isso mesmo Tá certo? A próxima pergunta É a do Maicon Ferreira TV Como teve a ideia De criar o grupo Dunia Ruka? Hashtag Dunia Responde Maicon Ótima pergunta Na verdade assim Eu criei o grupo Com o nome Narguireiros BR Criei Se eu não me engano Foi no início de 2015 E na verdade Eu criei Porque eu queria aprender Mais sobre o Narguire Porque eu já fumou um bom tempo E eu não tinha acesso A todas essas informações Que o mundo do Narguire Vem trazendo Então Eu criei um grupo Para Coloquei pessoas Que entendiam Para poder ensinar Para eu poder acompanhar E aí com o tempo O grupo foi crescendo O pessoal foi marcando evento E era a sessãozinha Dos Narguireiros BR E aí resolvemos Entrar no debate Para o nome E eu fiz várias pesquisas Referentes aos nomes Que poderiam ser coerentes Com o tema do grupo E Ruka Significa Narguire E Dunia Significa mundo Então Nada mais é Do que o mundo Do Narguire Então Se você faz parte Do mundo do Narguire Você também faz parte Do Dunia Ruka Próxima pergunta É a do Leonardo Feitosa Leo Meu mano Com quantos anos E como você entrou Para o mundo do Narguire Não aconselho Tá Mas Eu experimentei Narguire A primeira vez Com 13 anos Não é adequado Porque o seu corpo Ainda está Se desenvolvendo Mas eu experimentei A primeira com 13 anos Achei muito legal Aí experimentei algumas outras Às vezes 14, 15 Com 16 Eu comecei a fumar Um pouco mais E quando eu fiz 18 Comprei o primeiro Narguire E aí comecei a procurar E aí que eu tive a ideia De criar o grupo Para poder me aprofundar Mais referente a isso Então eu fumo aí Numa média de 9 anos E comecei a me envolver Mais a uma média de 3 Vamos para a próxima Isabela Moraes Você acha que tem Uma idade certa Para começar a usar Narguire Hashtag Dunia Responde Isa Não tem uma idade certa Tá Até porque eu não aconselho Quem não fuma Enfim A consumir qualquer tipo De tabaco Mas respondendo a sua pergunta Na minha opinião Eu acho que seria A partir dos 21 Ou a partir dos 24 Por quê? É quando o corpo Para de se desenvolver Então se até os 21 Você puder não beber Não fumar Nada que prejudique O seu organismo Porque influencia muito mais A cidade Porque o seu organismo Ainda está se desenvolvendo Eu aconselharia você A não fumar E depois dos 21 Também não fuma A não ser que você Realmente queira Então Eu indico a partir dos 21 Porque seu corpo está Totalmente desenvolvido Entre aspas E não vai ser Tão prejudicial Quanto na adolescência E agora vamos para a última pergunta João Sênior Um grande brother meu Que vai estar no dia do evento E a pergunta dele é Qual a maneira correta Ou os produtos úteis Que podem ser utilizados Para a higienização Do seu arguile? João Pergunta maravilhosa Assim Muitos arguiles são anodizados Outros contêm madeira Outros Tem algumas partes De plástico Então assim O que eu aconselho É você sempre usar Produtos neutros Por exemplo Um sabão Um detergente Água fervendo Porque aí não vai Danificar a sua pintura Não vai danificar As suas roscas Do seu arguile E também não vai ficar Resíduos que Possam te fazer mal Após a higienização Suponhamos que você use Cândida Tá bom? Água sanitária Vamos dizer assim Para limpar o seu roche Você usa E aí você não seca Corretamente E vai fumar Você está inalando Um produto extremamente Tóxico Então eu não aconselho Por esse motivo Então usa sempre Um produto neutro Depois que você Tiver feita a limpeza Usa um paninho Para secar E posteriormente Algum guardanapo Papel Para secar Todas as partes Que podem acumular Uma quantidade De água Ou algum produto De limpeza Então galera As respostas de hoje Foram essas Comenta aí Hashtag Dunia Responde E faz o seu comentário Ou tira a sua dúvida Que eu vou tentar Responder no próximo vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Dá o like Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber as notificações Então por hoje é isso E vamos que vamos Família Dunia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.